A partir desta semana, a Escola Técnica Grão-Duke Henrique e o Liceu Amilga Cabral, no Conselho de Santa Catarina, estão com as aulas presenciais suspensas por falta de professores, depois de quase um mês do arranque do anletivo. Eu tenho a falta de alguns professores, vários professores aí no Conselho, e no decídio de um turco de delegacia de saúde, suspende provisoriamente a atividade na escola e ensina presencial na Escola Técnica e na Liceu Amilga Cabral, até depois de eleição, até dia 27. Segundo o delegado da Educação do Conselho de Santa Catarina, há vários alunos que estão sem aulas por falta de professores, destacando este assunto como grande motivo da suspensão do ensino provisoriamente, apesar de já haver casos resistados de Covid-19 nesses dois recintos Eu tenho informação que alguns professores e alunos estão infectados, mas a desinfecção livre acontece fora da escola, fora da escola livre de Covid-19. E a escola tem todas as condições para criar logo no dia 27. O delegado concluiu ainda que alunos têm professores, sobretudo das áreas técnicas, garantindo que as escolas têm todas as condições sanitárias criadas para iniciarem com as aulas presenciais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto